Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 um 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . Vou vender para arrumar還. Vou vender para arruinar. Agora vamos fazer uma coisa para ir para comer. Como gostar do vídeo temos O meu detalhe. Vocês vão ler a água. Agora eu dou uma flor por aqui. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Então, o bairro vai fazer o bairro. Você pode fazer a sua vida? Você pode fazer a sua vida? Aqui é nosso conhecimento. Goste de um mundo. Nossaalleria teve muita coisa. Quebrou a grill. Coração do arroz. Temer. Muito melhor. Esse comprimento é todo. Os ingredientes são tudo. Nós somos Então, vamos fazer isso. grande verdadeira certeza que essa ela não ela não essa ela ela é ela como não Ela coloca o que você faz. Olha, olha вот, olha. Vamos, vamos, vamos! Vai, vamos! Vamos! Vai, ela está falando. O que eu falei? Olha, vamos! Vamos logo aqui! Vamos! 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 Vamos Gunnar e fotografia. Olha! Estamos indo para o pesca e rar de caixa de alta. o 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